Com muito prazer, saudamos a todos os que estão nos assistindo esta meia-semana de oração patrocinada pelo Cajube, o nosso clube adventista de jubilados Lagoa Bonita. E estamos neste sermão de encerramento e queremos desejar a todos vocês um feliz Natal, um feliz fim de ano, um 2021 de liberdade, já, com a graça de Deus, libertos desta pandemia. Vamos estar orando por isso, inclusive agora. Agora, meus queridos, que Deus possa abençoar a todos. Vamos nos cuidar, mantendo distanciamento, principalmente neste final de ano, usando a máscara, mantendo sempre as mãos assiadas e o cuidado de não levá-la, principalmente, aos olhos, para que não haja contágio. Eu tenho a alegria de dar algumas informações do nosso orador, o pastor Josué de Castro, muito conhecido no país todo, por ter cantado praticamente 10 anos, 12 anos no Arauto do Rei, e hoje canta no Quarteto Ministre. Um quarteto muito apreciado, não é, pastor Daniel? O pastor Josué é paulistano, casado com a Noeli, filha do pastor Manuel Porto, e eles têm dois filhos, o Josué de Castro, filho, que tem 34 anos, e tem o Jônatas Porto Castro, de 33 anos, e ele é casado com Marina Monção Castro, e tem uma netinha, que é a Clara, com um aninho, um aninho e meio agora. O pastor Josué também se graduou em jornalismo, em 1992 e 94. E ele também concluiu o mestrado em teologia em 2004. E assim, meus queridos, ele vai encerrar com o sermão esta semana, e que Deus abençoe a ele, e também a todos nós que estaremos participando. Meus queridos, queremos desejar a todos um Feliz Natal, um próspero 2021, com as bênçãos de Deus, agradecer ao pastor Josué, a participação em nossa semana, o pastor Dermival, e também o pastor Moura, que estiveram conosco durante essa pequena semana de oração à distância. É a primeira vez que fazemos isso. Esperamos que no ano que vem possamos fazer presencial, e com a presença do pastor Josué. Mas vamos agradecer a Deus e pedir as bênçãos para esse final de ano, que com as bênçãos de Deus possamos estar sobre cuidado e proteção de nosso Pai Celestial. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos pela realização desta semana especial. mesmo à distância, podemos ter um contato com os nossos irmãos do nosso clube, e também com outras pessoas que acessaram as redes sociais, acompanhando as pregações, dedicando tempo para oração. que possamos, querido Deus, concluir esse ano sobre os teus cuidados e as tuas bênçãos. Que tu possas abençoar o teu povo. Oramos pela liderança da tua igreja, pelos pastores, pelos obreiros que estão na frente dessa causa, lutando e pregando o Evangelho, mesmo nas dificuldades que temos enfrentado nesse ano de 2020. Grandes vitórias a tua igreja têm conquistado. Milhares de pessoas têm aceitado o Evangelho. Igrejas têm sido construídas. Escolas, escolas, estão sob os teus cuidados e têm funcionado. Essa instituição que nos abriga, o UNASP, concluiu de maneira maravilhosa as suas atividades acadêmicas, com as formaturas, especialmente do grupo de teologia, novos pastores, para se unir na causa da pregação do Evangelho. Nós te louvamos, querido Deus, por todas essas bênçãos e graças que temos recebido de ti. E agora, querido Deus, pedimos que teu Espírito Santo use mais uma vez o pastor Josué na apresentação dessa mensagem. Possa ser uma mensagem de ânimo, de certeza, de confiança, de fé e de esperança nas promessas de tua palavra. Essas bênçãos nós pedimos e as agradecemos, inspirados pelo teu divino Espírito Santo e no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor Bahia. Muito obrigado, pastor Oder. Como representantes do Cajube, eu me sinto muito bem acolhido por eles, que eu imagino que é a mesma disposição do coração de vocês. Muito obrigado por nos acolherem e daqui por diante, eu acredito que nós vamos nos ver mais vezes, vamos estar em contato mais vezes, e eu acredito que o nosso relacionamento vai se aprofundar e certamente a nossa amizade também. Então, é um prazer poder voltar a falar nessa meia semana de oração especial, com Deus na tempestade, e uma coisa muito maravilhosa é nós contarmos com a presença amorosa de Deus na nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de cantar nesse momento a canção do Criador. Existe uma canção em todo o universo Escrita pelas mãos do poeta universal Cantada por anjos Por homens e animais Escrita em cada célula Em cada ser que venha a existir Cantada entre as nações Em toda língua, raça e cor E onde há razão Ou respiração Existe essa canção Do Criador Deus é amor Deus é amor Vejo em cada grão de areia Em cada pétala de flor Meu Deus é amor Deus é amor Cada gota do oceano É uma nota em seu louvor Céus e terra proclamam Que Deus é amor Eu sinto esta canção Tocando em minha alma Com sons inexplicáveis Do Maestro Celestial Com suaves notas de perdão Renovando todo o meu viver Fazendo-me instrumento seu Para cantar pra sempre em seu louvor Se hoje escutar Em teu ouvido a voz do amor Entrega as cordas do teu coração Sinto o Espírito Cantando essa canção Deus é amor Deus é amor Deus é amor Vejo em cada grão de areia Em cada pétala de flor Meu Deus é amor Deus é amor Deus é amor Cada gota do oceano É uma nota em seu louvor Céus e terra proclamam Que Deus é amor Deus é amor Deus é amor Meu Deus é amor Cada gota do oceano É uma nota em seu louvor É uma nota em seu louvor Céus e terra proclamam Que Deus é amor Céus e terra proclamam Que Deus é amor Que Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Amor Louvado seja o nome do Senhor no nosso Deus, porque Ele é amor O tempo todo Deus é amor, não há um momento sequer que Deus deixe de ser amor Que Ele perca a paciência, que Ele fique nervoso, que Ele não aguente mais a gente Isso nunca acontece com Deus, a estabilidade do amor de Deus é a nossa segurança Portanto, louvado seja o nome do Senhor Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5 E eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura desse texto Que o evangelista Lucas registra sob a inspiração do Espírito Santo de Deus Capítulo 5 de Lucas, verso 1, diz assim Aconteceu que ao apertá-lo à multidão, falando sobre Jesus, para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Eu gostaria de passar para você uma impressão que eu tive numa das leituras desse texto Quando eu li que aconteceu, e aí começa a descrever aquele momento de Jesus lá no lago Genezaré Me veio à mente de que Jesus teria acordado naquele dia, cedo E da presença do Pai, quem sabe, espreguiçado assim E pensado assim, puxa vida, o que eu vou fazer hoje, né? Não sei direito o que eu vou fazer hoje Bom, eu acho que eu vou dar uma caminhada lá pelo lago de Genezaré E na minha imaginação, eu penso que Jesus era uma pessoa saudável, né? Gostava de caminhar e caminhava muito Ele caminhando pelo lago de Genezaré Como ele já estava sendo muito conhecido As pessoas começaram a se ajuntar perto dele E aí ele pensou assim, bom, já que eu estou aqui Por que eu não prego um sermão para essas pessoas? E aí quando ele começa a pregar, as pessoas começaram a apertá-lo E para que ele pudesse ter uma projeção de voz maior e melhor E as pessoas pudessem vê-lo Por um acaso, né? Estavam ali dois barcos e por um acaso Um dos barcos era o barco de Simão Pedro Então ele entra num dos barcos, se afasta um pouquinho E aí começa a fazer a sua pregação Mas eu quero dizer para você Que isso foi apenas um pensamento que surgiu na minha cabeça E logo esse pensamento desapareceu Sabe por quê? Porque na vida de Jesus nada acontecia por acaso Na vida de Jesus nada acontecia por acaso Jesus todos os dias Todos os dias Todo o santo dia Quando ele não passava a noite em oração Ele se levantava E a primeira coisa que ele fazia Era ir diante da presença de Deus E ele perguntava assim Meu Deus, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida hoje? Eu quero saber E sabe o que que acontecia? Deus, o Pai, desdobrava para Jesus O que é que ele tinha que fazer durante aquele dia E Jesus simplesmente seguia os planos do Pai E eu pergunto para você Aquilo que Deus projetava para Jesus Para o dia dele Será que dava certo? Dava resultado? Ou deu resultado? E é tão incrível a gente pensar na vida de Jesus, né? O que é que ele conseguiu fazer em três anos e meio? Ele abalou a história do mundo Ele dividiu a história do mundo em antes e depois dele Não é incrível isso? E às vezes eu fico olhando para a minha vida, não é? Quando já se passa Eu estou com 60 anos de idade E eu fico pensando assim O que é que eu fiz que abalou o mundo? Absoluto, não fiz nada Ou abalou o país, ou a cidade, ou o bairro, não é? E a gente fica pensando, né? Quem sabe é porque a gente não segue para e passo O plano que Deus designa para a gente, não é? E esse plano já está escrito no seu livro Desde antes de nós termos forma, não é? Conforme é apresentado lá em Salmo 139,16 Não é verdade? Então, o que está acontecendo aqui, nesse capítulo 5 Ele é um desdobramento do planejamento de Jesus para aquele dia Então, não era por acaso que Jesus estava no lago Genezaré Não era por acaso que ele estava pregando Não era por acaso que um dos barcos aonde ele subiu Era o barco de Pedro Tudo estava detalhado na agenda de Deus para Jesus naquele dia E eu gostaria de continuar lendo aqui com vocês No verso 4, diz assim Quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao largo, ou seja Leva o seu barco um pouco mais lá para o fundo E diz E lançai as vossas redes para pescar No verso 5, diz Respondeu-lhe Simão Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Vamos parar um pouquinho por aqui Eu fico fazendo contas, imaginando o momento que Jesus Quem sabe começou a pregar E que momento era esse? E eu fico imaginando ali que Jesus deve ter começado a pregar Quem sabe lá pelas 9, 10 horas E quem sabe esse era o momento ali entre 11 e meio dia O céu claro, o sol brilhando As águas claras do lago Genezaré E Jesus fala para Pedro Pedro, leva o barco um pouco mais para o fundo E lance a rede E aí eu fico pensando A reação de Pedro diante dessa ordem Pedro era um pescador profissional E o pescador profissional Ele sabia o momento, o lugar, a maneira como eles deveriam pescar Eu não sou da pescaria, nem gosto muito da pescaria porque eu tenho dó dos peixinhos Mas eu me lembro quando nós éramos pequenos e íamos à praia do Itanhaém Íamos comprar peixes, a gente tinha que ir logo cedinho Porque eles estavam voltando depois de passar a noite pescando Então, a gente acaba sabendo Que horário de pescaria é a noite E nesse caso aqui, por causa das águas claras Do lago de Genezaré Não era apropriado pescar Aí em céu aberto Perto do meio dia Água quente, clara Quem sabe barulho da multidão Era inapropriado Era inadequado Essa ordem que Jesus deu Quem sabe Pedro deve ter resmungado lá no coração dele Dizendo assim Nossa, esse senhor Jesus aí A formação dele é na área de carpintaria Ele é um professor, é um mestre Mas dessa área de pescaria ele não sabe nada, coitado Deve ter pensado isso, né? Até na sua arrogância profissional, vamos dizer E aí ele acrescenta uma coisa Ele diz assim Senhor Nós já passamos a noite inteira Tentando pescar e não pegamos nada Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus Além de toda essa situação Do horário, da luminosidade, da temperatura Nós já passamos nesse mesmo lago A noite inteira E não pegamos nada O mar não está para peixe Alguma vez Você Já viu pessoas reagindo assim Quando o evangelho Chega até elas E ela diz assim Olha Esse negócio de largar a cervejinha A bebida Isso não vai dar certo comigo Não vai dar certo Porque, sabe Isso já faz parte de mim Não vai dar certo Não vai dar certo Esse negócio de guardar o sábado Como é que eu vou sustentar a minha família E você já vivenciou Vivenciou, não é? E presenciou várias histórias nesse sentido Como é que vai dar? Como é que vai ser essa questão De guardar o sábado? Outras pessoas dizem assim Como é que eu vou conseguir Ter uma mulher só? Eu não consigo Não vai dar certo Esse negócio Não vai dar certo E aí pessoas que são expostas A mensagem de saúde Diz Ah não Esse negócio da mensagem de saúde Não vai dar muito certo Porque eu tenho alguns hábitos Que estão arraigados lá De casa Da minha avó Da minha mãe Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Não é? E você já ouviu falar De alguns casais Né? Que diziam assim Olha O meu casamento Não vai dar certo Porque a minha mulher É muito chata O meu marido É muito incompreensível Não vai dar certo Não vai dar certo Você já ouviu Muita gente Sobre esses vários aspectos Ou dizendo assim Não vai dar certo Não vai dar certo E quem sabe até você Em algum momento Da sua vida Dizendo Isso não vai dar certo Não vai dar certo Agora Quando a gente olha Para a situação E Pedro Pensa e fala Dessa maneira A gente dá razão Para Pedro Não dá A gente dá razão Para Pedro Porque a lógica De Pedro Estava correta Não é Não era o horário Próprio Para se pescar Né? A luminosidade O sol O barulho E tal E o mar não estava Ele tinha razão E aí Ele acrescenta uma coisa No verso 5 Na metade do verso 5 Ele diz assim Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Agora lançarei Lançarei as redes Não é incrível isso Ele diz assim Olha Do meu ponto de vista Da minha visão humana Da minha maneira De avaliar as coisas Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo E era também O ponto de vista Das outras pessoas Porque humanamente falando Isso não vai dar certo Guardar o sábado Num bebê Não ter outra mulher Cuidar da saúde Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Aí Pedro Vem e diz assim Olha Eu acho Que isso não vai dar certo Aí diz assim Mas Contudo Todavia Sob a tua palavra Nós Vamos lançar As redes Eu vou lançar a rede E aqui nós podemos Encontrar uma lição Maravilhosa Que eu acredito Que você já aprendeu Mas que eu gostaria De reforçar Nós precisamos Aprender A andar Debaixo Da autoridade Da palavra de Deus Deus manda Deus fala A gente precisa Aprender A obedecer A gente precisa Acreditar Quando Deus manda A gente precisa Acreditar A gente precisa ir A gente precisa fazer Nós precisamos Ouvir e praticar Não é isso? Pedro estava dizendo assim O senhor mandou Mesmo eu não acreditando Eu vou fazer Porque o senhor falou Eu vou fazer E essa deveria ser A nossa atitude Deus fala Mesmo que eu não acredite Muito Eu tenho que fazer Não é? Porque essa orientação Pedro nos ensina isso E agora a pergunta é Deu certo Ou não deu certo? E a Bíblia responde E a Bíblia responde Aqui no verso 6 E isto fazendo Apanharam Grande Quantidade De peixes E rompiam Se Rompiam-se-lhes As redes E então Fizeram Fizeram sinais Aos companheiros Do outro barco Para que fossem Ajudá-los E foram E encheram Ambos os barcos A ponto De quase Irem A pique Pergunto pra você Deu certo Ou não deu certo? Ah, você já viu A resposta da Bíblia Deu muito certo Deu muito certo Eu fico Pensando Na reação De Pedro E aqui O verso 8 Diz assim Vendo isto Simão Pedro Prostrou-se aos pés De Jesus Dizendo Senhor Retira-te de mim Porque eu sou O pecador Ele não esperava Que as redes Se enchessem Ele jogou Porque Jesus Mandou Mas ele não acreditava E de repente As redes Se encheram De tantos peixes Tantos Que o barco Quase a fundo Ele precisou chamar Deu muito certo Muito certo Muito certo E aí eu pergunto pra você Por que que deu certo? Por que que deu certo? Você já está respondendo Deu certo Porque quando Deus manda Dá certo Quando Deus manda Dá certo Ele é o Senhor Todo-Poderoso Ele tem o controle Do universo Nas suas mãos Ele é o soberano De todas as coisas Quando Deus manda Dá certo Diga aí onde você está Quando Deus manda Dá certo Diga Diz-se Diga de novo Quando Deus manda Dá certo Olha pra quem está Perto de você Diz assim Quando Deus manda Dá certo Quando Deus manda Dá certo Quando Deus manda E nós ouvimos o que ele fala O nosso estilo de vida Dá certo A nossa vida de fé Dá certo Os nossos negócios A nossa vida Quando Deus manda Dá certo Quando Deus manda Guardar o sábado E você obedece De alguma maneira As coisas acontecem Porque quando Deus manda Dá certo Quando Deus manda Dá certo Quando Deus manda Dá certo Você deve conhecer Uma história Que é contada Por aí E que ajuda A gente a ilustrar Bem essa situação Diz que havia um bruxo Descrente Que não temia Deus Ao contrário Ele zombava de Deus E ele estava um dia No seu carro Procurando alguma estação De rádio Pra ouvir E passou por uma Uma rádio evangélica E ali havia Uma senhora Que estava dando Um testemunho E falando Das dificuldades Que ela estava passando Que não tinha nada Praticamente nada Em casa pra comer Mas que ela esperava Em Deus E estava pedindo E tal E aí Ele teve uma ideia Ele entrou em contato Com a secretária dele Ele era um empresário Bem sucedido E ele disse Olha Eu estou ouvindo A rádio tal Assim assim Tenta descobrir Quem é essa senhora Que estava dando Um testemunho Assim 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 Descubra o nome dela O endereço dela Assim assim E aí Depois que ela Passou pra eles Pra ele Esses dados Ele chamou Dois dos seus empregados E disse assim Olha Tem aqui o nome Dessa senhora O endereço Onde ela está Eu quero que vocês Vão ao supermercado E façam lá E façam lá E façam lá uma grande compra Comprem tudo Material de higiene Alimento Tudo que uma casa precisa Vocês levem lá E entreguem pra essa mulher E quando ela perguntar Quem foi que mandou Vocês digam que foi o diabo que mandou E eles assustaram E eles assustaram Mas tinham que cumprir ordens E assim eles fizeram Foram lá e fizeram uma grande compra Bateram palmas A porta daquela casa E apareceu a senhora E eles perguntaram É aqui que mora A senhora fulana de tal Eu disse Sim Sou eu mesma Aí o que vocês querem Ele disse Olha Nós viemos trazer aqui Algumas compras Do supermercado Ela disse Ah louvado Seja o nome do senhor E eles começaram A trazer as compras Levaram Entraram Colocaram lá dentro E um perguntava Mas ela não vai perguntar Quem é que está trazendo Não quer saber E eles continuaram Trazendo Quando eles terminaram Um dos rapazes Olhou pra ela E diz assim Minha senhora Desculpe eu lhe perguntar Mas a senhora não tem Assim curiosidade De saber Quem é que mandou Essas compras Ali ela olhou pra ele E disse assim Ah meu filho Eu não tenho não Sabe por quê? Porque quando Deus manda Até o diabo obedece É uma historinha Assim meio engraçada Mas ela Nos Nos ajuda A entender bem Como é que Deus É capaz de fazer Todas as coisas Quem é que mandou Os peixes pularem Dentro da rede Quem foi? Foi o criador Do universo Foi o Deus Todo poderoso Ele deu uma ordem Para os peixes Do lago Virem para aquela rede E eles pularam Dentro da rede Você consegue Você consegue explicar isso? Eu não consigo Mas a Bíblia diz Que é através Do poder Do Senhor Jesus Cristo Que essas coisas Acontecem E Pedro ficou Tão impressionado Que ele se ajoelha No meio dos peixes Imagina No meio dos peixes Ele se prostra E ele reconhece Quem é que está No barco dele Reconhece Que Jesus O Filho de Deus Está no barco dele E ele o adora Eu quero dizer Para você Meu querido irmão Minha querida irmã Você que como eu Servimos ao Senhor Não é? Durante tantos anos E continuamos Servindo ao Senhor Você sabia Que o Senhor Jesus Está no nosso barquinho? É? O Senhor Jesus Está no nosso barquinho O tempo todo E Pedro não havia Tido esse Esse olhar De que o grande Deus Estava dentro Do barquinho dele E eu quero dizer Para você Que o grande Poderoso Maravilhoso Infinito Deus está No barquinho Da sua vida O barquinho Da sua vida Ele contém A presença Do Deus Todo poderoso Amém? E eu sei Que muitas vezes O seu barquinho Já balançou Assim como o meu Mas nós temos Uma certeza O nosso barquinho Pode até Balançar Pode até Entrar água Pode até furar Mas com Jesus O nosso barquinho Nunca vai afundar Amém? E não afundou até aqui E não vai afundar Não é maravilhoso isso? Essas histórias De Jesus Elas são Muito maravilhosas E olhem E olhem Aqui no verso 10 Depois de todo Esse episódio Eu acredito Preparatório Para aquilo que viria Depois Lembra da agenda De Deus? Jesus Jesus estava cumprindo Uma agenda E olha O que é Que tinha Nessa agenda Disse Jesus A Simão Estou lendo Na metade Do verso 10 Para baixo Disse Jesus A Simão Não temas Doravante Serás Pescador De homens Sabe o que estava Na agenda De Deus? Chamar Pedro Para o ministério Então Jesus Naquele dia Quando ele vai Ao encontro do Senhor Deus disse assim Hoje é dia De fazer um chamado Para Pedro Ao ministério E Todo esse Milagre Que Pedro Viu acontecendo Também estava Na agenda De Deus Porque Deus Queria confirmar A Pedro Que ele estava Entrando Para o ministério Do poder Do Senhor Jesus Cristo E a vida Dele agora Iria Para uma outra Para um outro rumo Ele iria trabalhar Com pessoas Para salvar pessoas E para levar pessoas A Jesus Cristo E olha no verso 11 O que diz E arrastando eles Eles Os barcos Sobre a praia Deixaram tudo E o seguiam Deixaram tudo E o seguiam Eles ficaram Tão impressionados Com aquele milagre E eles já haviam Estado com Jesus Um pouco antes E depois voltaram Para o seu trabalho Mas agora Jesus Oficialmente O chama Para serem discípulos E eles Comovidos Pelo chamado De Deus Abandonam tudo E seguem Ao Senhor Jesus Será que isso Tem a ver Com a sua história Com a minha história Com certeza tem Em 1975 Eu estava morando Jaraguá Que era um subúrbio De São Paulo Eu tinha 14 anos de idade E já trabalhava na Voit Já batia cartão Tinha carteira assinada 14 anos Naquela época Era possível isso E estudava à noite A oitava série Num final de semana Um teologando Ele foi até Ao grupinho do Jaraguá Num sábado Para fazer uma promoção De uma oferta Olhem Era um grupinho Insignificante No Jaraguá Escondido Lá em São Paulo E aí depois do sermão Os meus pais O convidaram Para almoçar Lá em casa E aí enquanto A minha mãe Estava preparando o almoço Esse teologando Começou a perguntar Para o meu pai O Senhor não gostaria De mandar o seu filho Lá para o colégio Meu pai disse Ah, eu gostaria muito Mas só que eu não tenho recursos E aí ele olhou para mim E disse assim Se eu conseguisse uma bolsa Para você trabalhar no colégio Você iria? Eu disse Acho que vou Acho que vou Acho que vou Você acredita que Num tempo recorde Eu acredito que esse momento Era mais ou menos Por outubro E o pessoal Naquela época Faziam as escolhas Das bolsas A determinação das bolsas Em agosto Ali setembro E outubro já tinha passado E ele disse Que correu Foi atrás Levou os papéis Para o meu pai Assinar lá em São Paulo Correu e tal E quando chegou Mais ou menos Uns dois meses Depois dessa Dessa Ida dele Lá em casa Eu me lembro Até hoje Chegou Um envelope No final da tarde Eu tinha saído Do trabalho E era um envelope Do Instituto Adventista De Ensino Do IAE Estava escrito assim Parabéns Você recebeu Uma bolsa De estudos Para trabalhar E estudar E eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz Mas eu continuei lendo A carta E daqui a pouco Um pouco mais embaixo Diz o lugar Onde eu ia trabalhar E aí quando eu li isso Daí eu fiquei triste Eu falei Ah eu não vou trabalhar Nesse lugar não Eu já trabalhava No escritório Imagina Um garoto De 14 anos Trabalhava no escritório Eu ia fazer Ter aquela função Eu não vou não E minha mãe Que estava ao meu lado Parece que estou vendo Como hoje Era o entardecer Minha mãe do meu lado Olhou para mim E disse assim Filho Todo trabalho Dignifica o ser humano Você deveria ir Aí eu olhei para ela Eu falei Mãe mas você acha Que eu deveria ir mesmo Para fazer esse tipo De trabalho A minha mãe Olhou para mim E disse assim Filho Eu acho Eu tenho certeza Que você deveria ir Olha como é importante O conselho da mãe De uma mãe Em quem o filho Tem confiança Nesse momento A minha mãe A minha mãe E o meu pai Nunca mentiram Para nós Nunca mentiram Então Quando a gente Criança Às vezes tem que tomar Remédio Injeção Eu tive que tomar Benzectacil Durante algum tempo E eu perguntava Mãe vai doer E no caso da benzectacil Ela diz Meu filho Vai doer muito Vai doer muito Mas você consegue Você é corajoso Né E aí Você pega um pano Alguma coisa Aperta na sua mão E eu acreditava Aí Às vezes Eu ia tomar um xarope Mãe É amargo Não Não Isso aqui é tranquilo E Tudo aquilo Que a gente Perguntava para a mãe Ou para o pai Disse assim É isso ou não é Vai E nós aprendemos A confiar E nesse momento Decisivo da minha vida A minha mãe Disse assim Olha Eu acho que você deve ir E como eu confiava Na minha mãe Eu disse Mãe Se a senhora Está dizendo Que eu devo ir Eu vou Em 15 de dezembro De 1975 Eu estava chegando No Iaê Um frio na barriga Nunca tinha saído De casa Né Um frio na barriga Como é que vai ser A minha vida Longe dos meus pais E assim eu fui lá Para o Iaê Quarto 2 Quem era o meu O meu colega De quarto na época Era o Doutor Paulo Garcês Nós dormíamos Num colchão De palha É E aí 1975 E sabe Meus queridos Ali a partir Desse momento Eu comecei a frequentar Os cultos As semanas de orações E eu descobri Que eu gostava Muito de ouvir Sermões Eu não sabia Que eu gostava Tanto de ouvir Sermões E aí eu comecei Né A ouvir os sermões Tinha culto de manhã Culto de noite Aí eu comecei A cantar No coral Homens do Rei Depois fizemos Um quarteto E aí o meu coração Né Tava assim Inundado De tanta alegria E olhem É como se Deus Tivesse me tirado De um lugar De lama E me colocado Num lugar Com um solo Firme Seguro e seco Porque lá Onde eu trabalhava É um lugar Promiscuo E Deus Olhando pra mim Dizia Esse menino Vai se perder Aí Deixa eu tirar ele Daí E Deus Me mandou Lá pro colégio Não é incrível Isso E quando eu fui Cantando Cantando O Espírito Santo De Deus Tocando em mim Quando chegou Já no terceiro ano As pessoas perguntavam Pra mim Escuta Você vai fazer Educação física E eu dizia Ah Eu não sei Se eu vou fazer Talvez eu faça Teologia Não sei direito E assim Quando chegou No final Do terceiro ano Eu decidi Fazer O vestibular Pra teologia Passei E fiquei pensando Será que eu fiz A coisa certa Será que eu fiz A coisa certa Mas conforme Eu fui estudando E eu percebi Que eu estava Gostando demais Das matérias De teologia Sistemática Tantas coisas Lá falei Nossa Bom sinal Acho que eu estou No lugar certo Que eu estou gostando Das matérias Acho que eu estou No lugar certo E os dias foram Se passando Quando chegou No quarto ano De teologia Os quartoanistas Recebem uma igreja Você sabe Disse Pra cuidar Pra aprender A ser pastor E nós fomos lá Eu recebi Uma igreja Distante do Iaê Era assim Numa colina Chamada Jardim Catanduva Era uma igreja De madeira E quando eu cheguei lá No sábado de manhã Olhei aquela igreja Desculpa o que eu vou falar Mas a igreja Estava muito feinha Estava sem pintura Sabe As tábuas Assim Precisando de Receber um prego Um ajeitezinho Aí eu entrei Na igreja E nos apresentamos E aí Num determinado momento Eu desafiei Nós desafiamos A igreja Queridos Quem sabe Na semana que vem A gente poderia Fazer um trabalho Aqui nessa igreja De pintar De acertar As coisas O que vocês acham Eu trago as tintas Eles concordaram No domingo Que no outro domingo Uma semana depois Estávamos lá Todo mundo De calça jeans Camiseta E alguns pintando Outros pregando Arrumando as coisas Na hora do almoço As irmãs fizeram Um banquete Pra gente Sabe Pão com salada E suco Olha que coisa Deliciosa E a gente Nós comemos ali Alegremente Nós estávamos Muito felizes Quando chegou Ao final do dia Você não imagina A igreja Estava toda pintadinha Por dentro E por fora Não é Porque era uma igreja Pequena Estava toda pregadinha Arranjamos uma placa Colocamos uma cortina Olha a igreja Ficou um brinco Sabe quando você Faz uma obra assim Aí o seu coração Fica feliz E eu fiquei pensando Ah eu acho que Eu estou gostando Desse negócio De trabalhar com reforma Da igreja E os dias foram Se passando Comecei a pregar mais Que eu pregava Não pregava tanto E eu falei Nossa Esse negócio De ficar pregando Também eu estou gostando E aí um dia Uma senhora Jovem senhora Me procurou E disse assim Pastor Eu estou com problema No meu casamento E eu preciso Que o senhor me ajude Eu tinha 21 anos de idade E nem casado era Aí eu disse Vamos marcar hoje à tarde Vamos conversar Aí eu falei Com a minha namorada Que era a Noeli A minha esposa Eu disse Noeli Nós precisamos Atender uma senhora Hoje à tarde Eu preciso que você venha comigo E a senhora veio Nós nos assentamos Quando ela começou A falar Começou a expor O problema dela Eu fiquei pensando Assim Meu senhor Que coisa difícil Isso O que eu vou falar Para ela O que eu vou falar O que eu vou falar E ela falando Expondo Expondo Você acredita Que quando ela terminou De falar Eu tinha uma palavra Para dizer para ela Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus Não é você É Deus E aí nós aconselhamos Falamos Falamos para ela procurar Um Um profissional Na área de psicologia Demos até o nome De uma Indicamos para ela E tal Passados acho que uns Três ou quatro meses Essa senhora Nos encontra E diz assim Olha pastor Deu certo Deu certo Ah aquilo encheu Meu coração de alegria Eu falei assim Ah acho que eu estou gostando Desse negócio De fazer aconselhamento Assim foi que No quarto ano Deus confirmou O meu chamado Ao ministério Através do cuidado Da igreja E a partir daí Saímos para trabalhar Lá na Paulista Leste Pastor Oder Fez um chamado Para a gente Trabalhar Na Paulista Leste Na área Como pastor De escola E já se foram Trinta e oito Anos de ministério Trinta e oito Anos de ministério E eu quero dizer Para você Aquilo que parecia Por acaso Por acaso Um teologando Foi Sabe quem é Esse teologando Siloé João de Almeida Pastor Siloé É meu padrinho Meu mentor Parece que foi Por acaso Que o pastor Siloé Foi na época Teologando Lá na minha casa Parece que foi Por acaso Que ele conseguiu Uma vaga Uma bolsa Né Extemporaneamente Parece que foi Por acaso Parece que foi Por acaso Que eu fui Para o Iaê Parece Mas eu quero dizer Que não foi Por acaso Não foi Por acaso O meu nome Estava na agenda De Deus Do Deus Todo-Poderoso Não é incrível Isso Quem sou eu Quem sou eu Para estar na agenda De Deus Mas o meu nome Estava lá Não sei porquê Porquê que ele me escolheu Mas ele me escolheu E o seu nome Também Está na agenda De Deus Esteve Está e estará Na agenda De Deus Ele chamou você E eu louvo O nome de Deus Porque quando eu Olho para trás E vejo O ministério Que Deus me deu Eu tenho uma palavra Para dizer Graça 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 Favor e merecido Favor e merecido Pura graça De Deus Mas porquê que Deu certo Não é por causa Da minha capacidade Das minhas estratégias Inteligência Não é É porque quando Deus Manda Dá certo Quando Deus Manda Dá certo Quando Deus Manda Dá certo Nós precisamos Acreditar Acredite Que a sua vida É produto Do poder E da bênção De Deus Na sua vida E se nós Chegamos até aqui É porque Deus Através da sua Graça Nos chamou E nos conduziu E nós temos Passado por tempestades Na verdade Temos Questões familiares De saúde Né Questões às vezes Do próprio Trabalho Mas Deus Sempre esteve Conosco Nas tempestades Porque O nosso nome Estava escrito Na agenda Dele E quando Deus Manda Dá certo Nós somos Chamados A confiar Completamente No Senhor E sermos Obedientes A sua palavra A soberana Aceitar A soberania De Deus Na nossa vida Porque quando Deus manda Dá certo Quando Deus Manda Dá certo Quando Deus Manda Dá certo Eu quero Perguntar Para você Tem alguma Coisa Que Deus Está mandando Você fazer Alguma coisa Para algum lugar Que Deus Está mandando Você ir E você acha Acho que não vai Dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Eu quero Em relação ao Senhor Olhando Olhando Para trás Para sua vida Pregressa A maneira Como Deus Conduziu Você Como Deus Guiou Todas as coisas Ver as ações De Deus Na sua vida Não é E nós estamos Aí pertinho Do Natal Não é E ver como Como o Senhor Deus nos amou Tanto ao nos enviar Jesus Mas como ele Nos amou Tanto também E nos deixar Fazer parte Da sua obra Você não gostaria De reconsagrar A sua vida Reconsagrar O seu serviço Voluntário A sua vida A sua família Entregar tudo Na mão de Deus E dizer assim Meu Deus Mais uma vez Eu quero render A minha vida Nas tuas mãos Porque eu sei Que quando o Senhor Fala Quando o Senhor Quer Quando o Senhor Ordena Dá certo E eu quero Fazer parte Eu quero fazer parte Desse processo De vitória Da igreja E do teu povo E da minha família E da minha vida Quer reconsagrar A sua vida Hoje a Deus Quer Levanta a sua mão Onde você está Louvado seja O nome de Deus Vamos orar Senhor nosso Deus Muito obrigado Porque nós temos Acesso a tua palavra Muito obrigado Porque na vida De Jesus Nada acontecia Por acaso Muito obrigado Porque Pedro Estava na agenda De Deus E porque Jesus O chamou E Pedro Se tornou Um grande Pescador de homens Mas nós queremos Agradecer Porque nós também Estivemos Estamos E estaremos Na tua agenda Obrigado Pelo chamado Que nos fizeste Obrigado Porque o Senhor Nos apoiou Em todos os momentos Nas tempestades Que nós Tivemos O Senhor esteve Ao nosso lado Nos apoiando Nos ajudando Muito obrigado Muito obrigado E neste momento Nós queremos Reconsagrar A nossa vida E louvar O teu nome Porque o Senhor É um Deus Grande Poderoso E nos deu O privilégio De trabalharmos Juntos com o Senhor E para o Senhor Abençoa cada pessoa Cada filho teu Cada filha tua Cada família Todos aqueles Que estão nos acompanhando Que a tua graça A tua bondade O teu amor E a tua misericórdia Estejam sobre nós Hoje e sempre É o que nós te pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém